Bota, 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 tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela, tudo nela Vou botando, vou botando, vou botando, até te enlouquecer e você, mulher, vai. Vai rebolando, 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 enquanto eu tô botando. Oh, Ricardo! Rebolando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Eu vou botando no talento, eu vou botando no talento, eu vou botando no talento Um dia vai tocar, vai, 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 vai É do jeito que tu gosta, moleque, ó Olha que vim comandando a putaria aqui na mangueirinha Olha que vim comandando a putaria aqui na mangueirinha Olha que vim comandando a putaria aqui na mangueirinha Ah, 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 tu já sabe, ah, ah, tu já sabe É meu mano DJ Ricardo, é meu mano Luciano, é meu mano Johnny K2 e meu mano DJ Isaac E aí, olha só mulher, é do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Vem com tudo mulher E aí DJ Wellington, ela gostou disso aqui, ó Encaixa, aperta, empurra e vai Encaixa, aperta, empurra e vai Vai, 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 vai Essa é a equipe Porrada, porrada, não choveu Cabildo, 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 porradão, porradão, porradão Mas cheira a cadeira, olha como é que se faz Encaixa, aperta, empurra e vai Encaixa, aperta, empurra e vai